Você vê guitarristas falando coisas como Ah, o fato da guitarra ter pintura Ou não ter pintura, ela está com a madeira Que é o ar livre, isso afeta aí a forma Como que ela vibra, talvez sim Talvez sim, eu confesso que Eu nunca parei pra testar Ou eu não tenho instrumentos aqui com Essas características, né, como Essa guitarra aqui é a mais relicada que eu tenho Os espacinhos de madeira aqui Mas, quando os caras falam isso Inclusive, um guitarrista que eu também respeito muito Diz isso, que é o John Mayer Ele fala que sim, que ele gosta da guitarra tendo Uma lasca assim aqui, sem tinta Pra... porque ele sente a guitarra Vibrando diferente, talvez sim Talvez isso tenha uma certa lógica física Aqui, tá, em termos da vibração do instrumento Acredito que sutil, mas Estaria mais aberto a ouvir um teste Enfim, antes e depois da guitarra com E sem a tinta, seria interessante, tá, fazer isso algum dia